E aí amigos, aqui que fala o Goldenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Kogama aqui no canal e hoje meus amigos temos mais um mistério aqui no Kogama, hoje é quem matou Gumball galera, mais um mistério para o detetive Goldenote e para os detetives inscritos que estão assistindo esse vídeo. Temos que desvendar esse mistério, pois no último foi quem matou o Darwin e depois teve também quem matou o Goldenote, que seria eu no caso, mataram também, entendeu? Então tá rolando aqui uns crimes bem interessantes desse Kogama e precisamos desvendar esses mistérios juntos, vamos lá então e vamos falar aqui com esse policial. Policial, o que aconteceu aqui? Alguém matou o Gumball. Posso investigar? Tá, você pode investigar. E foi quando isso? Ah, deixa eu ver. Foi a uns 10 minutos, uma pessoa estava passando o Koduvio e alertou a polícia. Olha, Gumball. Olha, um isqueiro. Olha, tem um isqueiro aqui, galeritão. Tem um mistério aqui, hein? Ele era meu melhor amigo. Ele era o melhor amigo do Homem-Aranha? Não sabia dessa. Ah não, ele era meu namorado. Olá, você está solteiro agora? Tá, parou. Procure a casa do assassino. A mais estranha que você achar. Bem, a mais estranha que eu achar. Ah, construa tua casa. Uh, até apareceu o Goku. O que faz em minha moradia? Ele está apontando para cá, né? É o Goku mesmo ou é o Gohan esse daqui? Ai, caramba. Tá, então esse daqui não é a casa, galera. Bem, eu achei que essa daqui seria a mais estranha. Qual seria a casa mais estranha aqui, meu? Tem essa daqui, né? Tem essa daqui que é bem bizarra, bem cheio de coisas nela, né? Vamos ver se é essa casa aqui. Deixa eu subir aqui. Tomara que seja aqui, viu? Tomara que seja aqui, porque esse mistério de casas aqui é uma coisa... Opa, opa, opa. Olha só, achamos o portal aqui, galera. Essa casa mesmo, olha só. Descobrimos, então, onde estava o portal, ok? Quem é você? Meu nome é Dukispi. 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 Nossa, que nome interessante. Nome de assassino você tem. Ele é o assassino, vamos pegá-lo. Mas já? Ops. O que é isso? O isqueiro ou igual o da cena... O isqueiro ou igual... O isqueiro igual o da cena do crime. Eu acho que aqui, galera, temos mais um assassinato, meus amigos. Temos mais um assassinato aqui que precisamos desvendar. Mataram o português. Brincadeira, brincadeira. Deixa eu ver aqui. Vocês nunca me pegarão. Ok. Vamos ver, então. Deixa eu fazer o parkour aqui e deixar esse fantasma para trás. E você vai ver se eu não vou te pegar, rapaz. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Deixa eu pulando aqui. Beleza. Ache o portal. Provavelmente o portal deve estar em cima da árvore, não tá? Não, o portal não está em cima da árvore. Ah, ele tá bem aqui. Beleza. Olhos de águia. Vocês me pegaram. E agora, hein? O que você tem a não dizer? Girl, eu vou sair daqui fácil. Continuação. Vamos ver. É impressão minha ou ele não está aqui? Ah, meu amigo. O que você... Você quer fazer um mistério no Kogama e não quer que ele saia da... Mas você tá brincalhado, guarda. Você acha que é a primeira vez que isso acontece, gordinha? Ah, deve ser estagiário. Deve ser estagiário. Essas cadeias do Kogama aqui, galera, não estão sendo muito úteis ultimamente, não é mesmo? Uma carta do assassino, tá? Dá pra ler? Ah, deixa eu apertar aqui. Maness, eu falei que ia fugir, kkk. Vocês nunca me pegarão. Mwahaha. Ok. Nossa, tem pessoas voando ali, meu. O que tá rolando ali? Teremos que passar esse mini parkour. Tem um pinguim, uma menina e um menino ali, ó. Eu não sei. Virou um mundo de pingo, né? Pingo, pingo. Tá, deixa eu sair daqui. Nossa. Olha o tanto de veneno, cara. Que loucura. Apenso. Ó. Droga, vocês são muito bons. Ok, deixa eu entrar aqui no portal. Hum, então vamos continuar o caso. Não fui eu. Peraí, não fui eu. Um menino pediu pra eu fazer isso. Continuação. Vamos ver. Foi aquele. Seu batito, você me dedurou. Foi o Homem-Aranha, mano. Como assim, Homem-Aranha? Você era o melhor amigo dele. Vamos ver. Malditos... Parte 2. Caramba, meu. Obrigado por prender o assassino. Deixa eu ver. Mas ele escapou da prisão. Vamos pegá-lo. Estamos no céu. Eu preciso fazer as vozes, né? Eu preciso fazer a narração. Só posso ir até aqui, bem até... Eu não sei a voz do Gumball. Eu assisti bem pouquinho o Gumball. Eu preciso voltar pra relembrar as vozes. E quando acontecer esses mistérios no Kugama, eu vou fazer a narração. Tentar fazer, né? Afs. É, Spider-Man. E agora? Hã? 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 Agora eu tô pistola aqui, ó. Tô pistola, meu. Deixa eu ver o que esse guarda tá falando. É... Como que é? Que você tem família e quer me apresentar? Ok. Vamos no meu carro. Tá. Ele tá falando que eu tenho família e eu quero apresentar ele. Ele vai no... Ele quer mostrar... Mas a casa tá logo ali. Beleza. Vamos ver. Hã? Deixe seu like, papai. Olha aí. Deixe seu like. Tá vendo? Deixe seu like, querido. Tá vendo? Não esqueça de deixar o seu like, ok? E vamos subir aqui, galera. Esses mistérios. Olá de novo. Bem, queria pedir desculpa. E sinto muito por ter matado o Gumball. Ah, minha aranha. Nada disso. Vou te contar um segredo. Hum... Lá vem ele. Você pode reviver o Gumball se falar com o grande dragão lendário. E... Xa lá. O que? E xa lá. Ah, não. Mas fica muito longe. Já sei. Vamos no meu avião. Não, avião. Volte aqui. E agora? E agora? Não sei. Sabe o que poderia ter? Quando vocês colocam um avião assim, ou algum transporte que tem essa transição de vai pra lá, volta voando assim, vocês poderiam colocar um portal de, sei lá, algum minigame aqui, alguma coisa aqui, só pra se distrair enquanto o avião vai e volta, né? E porque ele vai lá, ele tem um certo tempo, agora ele vai voltar, então assim, eu acho que se tivesse um portal com algum minigame só pra se distrair enquanto o avião volta, seria muito interessante, né? Eu sei que tem um mapa que é bem famoso com o Gumball, que é tipo viagem ao mundo, que tem bastante avião. E é bem, tipo assim, demorado de você ir até o final, né? Você vai pegar bastante avião e tal. Então, se tiver uma distração pra galera, seria bem interessante, né? Então tá, galera. Agora a gente está aqui no aviãozinho, ele tá descendo. Opa! Está aterrissando. Agora ele está decolando. O Gumball está pronto para voar. Por favor, aperta os seus hitos e vamos nessa. Ó, tem um checkpoint ali, só que eu estou vendo que tem um outro disco voador ali. Agora eu não sei, eu não sei se aquele é o dragão lendário. Eu tenho um negócio meio que indo pra lá e pra cá. Não sei se vocês analisaram ali, que é um negócio verde. Ah, é obstáculos. Que da hora, adoro obstáculos assim. Sério, eu curto demais. Tá, deixa eu pular aqui. É tipo cobra, isso? Eu acho que é cobra. Olha, que legal, primeira vez que eu vejo assim, meu. Que legal, colocaram cobrichas. Tá, deixa eu passar aqui então. Dá um pulo, beleza. Ih, agora ferrou aqui. Nossa senhora, o que aconteceu ali, meu? Era pra você parar, Godelot. Você deslizou, mano. Eu não estou entendendo. Ele não conseguiu parar, galera. Acho que a minha cabeça pesou, né? Então tá, você tem que vir até aqui e parou. Agora aqui é a cena do crime, entendeu? Ali é a cena do... Porque não tem um chão ali. Ele não fez um chão. Então você tem que ir pro gelo. Se você for pro gelo, você consegue pegar o ângulo certo pra fazer o berguedê dos paranauê dos... Sabe o que é? Dos parkour, né? Então você tem que vir aqui pro meio. Ah, não, 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 não. Calma, 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 calma. Fica calmo. Agora você veio pra cá. Beleza. Vai, 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 boa. Boa, Godelot. Boa, Godelot. Boa. Nossa, faz tempo que eu não vejo ponte pra fazer dessa forma, né? E vai atirando. Vamos fazendo a ponte. Vai fazendo a ponte. E vai trazendo a ponte pra você porque você precisa passar pro outro lado. Você precisa desvendar esse mistério. Então você vai abaixando um pouco o mouse assim só pra dar continuação, tá vendo? Pra dar continuação assim e pra você fazer basicamente uma ponte, né? Eu acho que assim já tá a quantidade certa, galera. Então, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Tá, tá de boa. Olha que ponte bonita, não é mesmo? Ache o portal final. Ué, final já? Vamos ver se tá aqui dentro ou não. Não está aqui dentro. Está no gelo? Será que está no gelo? Não. Parece que não, hein? Deixa eu ver. Nossa, é que o gelo já é claro, né? Ah, tá bem aqui, galera. Tá bem aqui, ó. Uh, consegui entrar. Nossa, achei que eu ia cair, né? Ih, a bandeira aqui. A bandeira. Que trollagem é essa aqui? O que quer dizer então que você me trollou? É isso. Quer dizer que você me trollou? Ah, entendi, então. Eu fui, eu fui troslado. Eu fui troslado, galera. Sabe o que tá faltando aqui? Um quem matou o Bilu? Tá, tá faltando histórias do Bilu aqui, galera. A história do Bilu. Nossa. Tá vendo só porque eu achei que eu ia morrer na outra vez que eu tentei? Era, era essa a sensação que eu estava sentindo. Só que eu posso fazer. Não, eu não vou fazer. Eu ia fazer tipo um degrau ali, sabe? Que facilitaria mais pra gente estar pegando esse portal. É porque assim, esse portal tem um pouquinho de dificuldade. Porque ele tá no gelo, entendeu? Aê, consegui. Tá. Então se tem ali um explosivo, a gente pula esse explosivo. Consegui! Temos o vencedor, o Goldenote. Aê, boa. Eu achei que eu ia morrer, né? Que deu uma leve travada. E vamos pegar aqui o Spin de hoje. Vamos pegar o Spin de hoje. Olha que... Nossa. Nightmare Fred Birk. Que bonito. O jogador do futuro. Caramba, meu. Eu não consigo fazer uma skin dessa, não. É um talento sensacional. Que vem de vocês e fazerem as skins no Kogama. Já falei várias vezes isso que, olha... Sensacional, galera. Parabéns. E terminamos aqui, então, galera. O mapa. Chegamos no final. Tem uma bandeira no final. Quando vocês fizerem histórias, assim, tipo de mistérios, não coloque bandeira. Porque não é necessário ter um final. As pessoas que estão lendo a história no meio do caminho, pode acabar voltando porque uma pessoa ganhou. Então, não é bom colocar bandeira nem estrelas, assim. Tem um final, mas escrito, né? Inscrito. É muito legal quando é assim, né? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram mais um episódio de Kogama aqui, desvendando mistérios. E hoje foi quem matou o Gumball. E vocês viram que foi um Homem-Aranha. Porém, ele se desculpou no final. Muito obrigado, então, a todos que assistiram. Se você curtiu, deixa aquele gostei pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e falou!